MÚSICA 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 TELEMBER CAUTON MÚSICA 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 Estou a dizer uma cena bem e estou a dizer barbaridades. Ora bem, vamos lá então atacar Coffee Kingston. Mas antes disso, se calhar vou fazer um show opener promo, talvez. Ou se calhar faço no fim. É que pode ser diferente. Breakup Tag Team. Breakup Tag Team promo aos YouTube. Cut ties with your Tag Team partner. Não quero isso. Quero uma call out. Ok, uma call out. Aham. Será que eu consigo fazer uma call out ao Big E? Ou mesmo ao Coffee Kingston? Yes, já não posso fazer mais, mas não interessa. Então é isso que vamos fazer e ver o que é que vai dar. Vamos lá simular Coffee Kingston contra Big Show. Será que Coffee Kingston ganha? E ganha mesmo. Ed Slater, Tyson Kick, Tyson Kick. Ora bem, se eles hoje estão acertadores. Darren Young, Curtis Axel. Darren Young. Amigos, eu não pus running no Darren Young. Eu não pus running no Darren Young. Isto foi automático, amigos. Ou será que o Silvio fez alguma coisa de mal? Hã? Não tenho interesse nenhum no Darren Young e no Curtis Axel. What the fuck? Eu vou passar à frente, amigos. Vocês não querem ver isto. E o Silvio também não quer ver. O Silvio não quer fazer running a nada. Vou passar estas intros destes dois. E vou sair deste combate, amigos. Porque nós vamos estar aqui a perder tempo. Vamos lá embora sim. Agora o Curtis Axel a ganhar a Darren Young. Fernando John Cena. Aposta em John Cena. Ele ganha. O Bárbaro e Stardust. Vamos para o nosso combate. Nós temos um combate importante com o Stardust. Importante são todos. Porque nós temos que ganhar, amigos. Como há vitórias para chegarmos ao topo. Vamos lá. Vamos lá. Oh, yeah. North, eda camp. And his opponent from the fifth dimension weighing in at 220 pounds, Gardeau. Oh, this match is going to be exciting. I can almost guarantee. Tell me. Sing to me, sing, sing. Sing to me. Vamos embora, Bárbaro. É só mais um dia no escritório para o Bárbaro. Começas com o pé esquerdo, hein? Já temos nome para os dois pontapés magníficos do Bárbaro e o Signature. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu Deus! O Sérgio se fosse? Vamos lá. Estes fãs estão indo para um verdadeiro treino aqui. Eu sei isso para certeza. Um, três! Um, quatro! Um, quatro! Um, quatro! Vai contar a gente com o saco. Que domínio do bagulho. Oh, Deus! Que ela é aquela menina que está ali sentada? O que é esta menina que está aqui sentada? Bem, eu acho que ele só entra na família. Há quase dirigido pela mapa. Volto agora, dentro do ringue. 8! Ele não quer parte do exterior. Lenato lhe desculpe. Nada de bom que acontece dentro do ringue. Ah, sério? Se eu espalhaste isto. Bulldog. Eu nunca vi ele fazer isso antes. Oh, Deus. Stardust. Uma pedra no sapato, Stardust. Você sabe, ele tem que saber que o Dusty Rhodes pensa do seu filho apenas colocando o nome de Rhodes em favor de Stardust. Eu diria que isso é mais embaraçante. Eu diria que isso é mais embaraçante. E nada mais. Cuidado. Mas é importante saber que este match tem sido tão fortemente contestado até agora. Você realmente não pode pegar um vencedor. É sério, Stardust. É sério, mano. 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 E a cara. É sério, mano. Ah, mas é sério. Ah, por favor. Ele tem um tempo. É sério, mano. E a cara. E a cara. Oh my god! Vai doer! Vai doer! Oh my god! O que é que aí vem amigos? Vem um ponto a pé! Vem aí um ponto a pé! Eu não sei qual deles é! Aham! 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 Ai 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 ai! Aqui ganhei o outro! Oh my god! Olha se a fosse! Oh my god! Aqui é o Rick Sprains! Esse rápido cober do Stardust! Mas o Barbaro aqui não está em todas as optências! Já temos um com uma 3 estrelas e meia! Épico mais um amigos! Já sabem não se esqueçam de deixar o likezão! Os caras 700 likes! Amanhã é o meio dia novo episódio de WWE amigos! E amanhã é o Per Per View! Se vocês quiserem! É isso! Se vocês não quiserem olhem! Se eu se traço depois... Oh my god! Depois de amanhã! Para a semana! Não estou brincando! Vamos embora! Espera! Não! É sério! Este Stardust já está me enervando! Já! Já! Já está me, me, me enervando! Só daqui! E aí, me... Ohhhh! Verberman Kick! Oh my god! Será que é o fim? Stardust! 1... 2... Sério? 1... 1... 2... 3... O que é isso? O que é isso? o barba está maluco ele tem feito pins cara só não ainda fui ganhar what the fuck agora estava completamente acabado e tu ia descansar singles winner by way of pinfall oh my god eu ainda tive uma lida para descansar e depois fazer o pin o pin in the wall oh my god este barba está... meu Deus pareceu que é bem fácil mas Stardust não é o mais difícil de todos ah o que estás a fazer seus assédios? agora fiz breakout vamos dar um bocadinho mais de show vocês não queriam fazer mas carrei no x para andar para a frente e acabei por fazer aqui oh my god Stardust pode aqui sofrer oh my god Stardust vai perceber que não se devia ter posto com o bárbaro e é um facto mais que provado amigos Tom Stone Paul Driver acho que é esse o truque oh my god Barbaro mais uma vez a massacrar os seus adversários perdeu um bocadinho ali de face ah está quando eu faço estes break ouch o Seus perde barra azul e ganha vermelha Kalisto Randy Orton que combate bom 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 aposto no Kalisto não Randy Orton a ganhar triple H Albert O'H triple H Seus o Barbaro vai falar atenção então Ouça a mistério melhor Yes, yes yes, yes. Sing to me. Sing, sing, sing to me. Ok, vamos começar com o primão Não sei, isso não tem nada a ver com aquilo que o Sils cria. Ok amigos, neste momento o Sils subiu e o público está a curtir a cena. Vamos ver a próxima dica. I can't wait to shut Kofi Kingston Mouth. Yeah, vou ter que lhe dar. Será que o Kofi Kingston responde a chamada amigos? Não fui suficientemente esclarecedor. Não sei o que quer dizer amigos. Oh, bem, isso é perfeito. I came out here, make a challenge and it doesn't even get a set. This is the level of respect that I get. This is exactly what people think of me. I'm tired of it. Bem, aqui não ganhei muito sinceramente. Mas está, o Kofi Kingston não vai falar comigo. I'm gonna go break stuff. Alright. If you are looking for me, just follow the sun crashing and banging and screaming and wheeling. And be the guy making out the racket, destroying the local room and tearing this place apart until get my hands on Kofi Kingston. Oh my god. Ele está a dizer que vai partir tudo e vai atrás dele? There you have it. And I think that is loud and clear. Oh yeah. This is awesome. Oh my god, amigos. Será que o senhor se percebeu bem? Vamos lá simular o Roman Reigns contra o Dolph Ziggler. Roman Reigns a ganhar e vamos continuar. Amigos, parece que não aconteceu nada daquilo que nós queríamos, amigos. O senhor desafiou o Kofi Kingston. Não foi o suficiente com o Vicente ou não foi o whatever, não sei, amigos. Vamos ter este combate de Battleground no próximo episódio. Amigos, não se esqueçam de chegar aos 700 likes para o próximo episódio. Oh my god. Oh, 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 oh. Wait. No final temos rival, amigos. Parece que Kofi Kingston é o nosso rival, mas chegará isto para lutarmos pelo título. Oh, 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 oh. O que será? Amigos, eu não sei se o título está em jogo do Night Match. Isto aqui não me diz que o título está em jogo ou não, amigos. Vocês souberem se é mesmo verdade, amigos. Nós conseguimos aquilo que tanto queríamos. Se não for combate pelo título. É uma grande ilusão para mim. Mas temos o combate com o Kofi Kingston e com o Biggie. Isso. Só daí já é bom, amigos. Se não for pelo título. Ok. Vamos ter eles como rivais, certamente. E vamos lutar pelo título, nem que seja, no próximo Purpose, amigos. A coisa está prestes a fazer choque a pique. Agora, o Silvio não sabe se esteja já neste Battleground. Amigos, se vocês souberem, deixem nos comentários assim. Tiram a ansiedade do Silvio para o próximo episódio. Ok, amigos? Cheguem aos 700 likes. E nós amanhã temos um novo vídeo ao meio do dia. Ok, amigos? Rebentem com esse like. Partilhem com os vossos amigos. Tudo é mais fácil. Ok, amigos? Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Oi! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!